Esta loja fica bem na esquina onde costuma alagar bastante. Em invernos passados, a invasão da água no estabelecimento já provocou prejuízos ao seu Edinaldo. Perdeu a mercadoria como algodão, cré, entendeu? Exarcão, coisas em pó. Os clientes vão embora, enquanto a maré é grande não dá pra passar nada. Os transtornos causados pelos alagamentos deixaram uma lição. O comerciante aumentou o vão entre o balcão, as prateleiras e o chão. E muitas vezes a gente fica em cima de um banco. A gente não pode também estar transitando por causa da água, né? A gente não sabe, mijo de rato e essas coisas parecidas. A Defesa Civil do município emitiu um alerta de que pode haver alagamento aqui no Verupeso pelos próximos dias. O fenômeno acontece devido à coincidência de fatores, entre eles a maré alta e as fortes chuvas do mês. A maré deve atingir a máxima de 3,76 metros e a mínima de 3 metros. Seu Eloy trabalha no Verupeso há 40 anos. Ele já tem os macetes para não sofrer os impactos da próxima maré alta. Os balcões são todos suspensos. E lá entra um pouquinho, lava só o chão mesmo. E quando baixa, pronto. Você fecha aqui a porta? Fecha a porta. E quando ela baixa, vai embora e eu volto.